E aí, tudo tranquilo? Aqui é o Richard, no vídeo de hoje a gente vai ver como são feitos os postes. Eu tô aqui numa fábrica extremamente organizada, que é Arquitetos, eu vou deixar a localização aqui embaixo, e ele liberou pra gente filmar, e eu vou te mostrar aqui como são feitos os postes que a gente vê na rua. Então, vamos lá. Então, a primeira etapa é essa aqui, é fazer a armação metálica dos postes. Ele aqui é bem grande, eu vou te mostrar aqui alguns detalhes. Então, olha aqui, aqui tem quatro prontos, tá? São esses postes urbanos mesmo. Isso aqui tem que ser feito à mão, tá? E olha aqui, essas pecinhas plásticas, elas se chamam espaçadores. Elas servem pra garantir que essa armação metálica vai ficar dentro do cimento, que ela não vai encostar na lateral do poste. Esses espaçadores, eles são super importantes, primeiro, porque vai garantir a resistência da peça. Essa armação metálica, ela tem que estar bem centralizada pra garantir a máxima resistência. Em segundo lugar, que o ferro, ele não pode entrar em contato com o oxigênio. Então, ela garante que isso aqui tudo fique coberto por concreto depois, que é pra não ter problema de oxidação, pra literalmente não enferrujar o ferro dentro do poste. E os postes, eles são feitos literalmente dentro de formas. Ó, aqui tem várias formas numa sequência, e eles precisam ficar descansando aqui por um dia. Só que antes de colocar a armação metálica ali dentro dessa forma, a gente precisa, entre aspas, untar ela. Vai colocar um desenformante. Olha aqui como é que ela fica. Ó, essa aqui é uma forma antes do desenformante, tá? E essa aqui, ela é depois dele aplicado. É como se fosse fazer um bolo, tá? A gente tem que untar a forma pra depois poder sacar, tirar a peça daqui de dentro mais fácil. Bom, depois da gente colocar essa margarinazinha ali na forma, claro que é outro produto, né? Depois dela já estar devidamente preparada, a gente vai adicionar o concreto. O traço desse concreto, a receita do bolo do nosso poste, ela é segredo, eu não posso te falar. Mas o que eu posso te dizer aqui é que a gente usa um cimento chamado CP5, Ari, que é um cimento de alta resistência inicial. O que isso quer dizer? Que nas primeiras 24 horas ele já vai atingir uma resistência adequada pra gente poder sacar essa peça e deixar ela secando aqui. E aí o cimento, ele é despejado manualmente dentro dessas formas, tá? E ele vai ficar aqui descansando em formado por 24 horas, que é pra atingir aquela resistência necessária pra peça ser sacada. A linha de produção, ela é mantida de tal forma em que todos os dias, todas as formas são preenchidas e todas são sacadas no próximo dia, no dia seguinte. Então olha aqui as etapas. Essa aqui é a forma preparada, essa aqui já recebeu a estrutura metálica e essa aqui já foi aberta. Ela já secou e tá pronta pra ser sacada. Pra facilitar o saque, a forma abre em todos os lados. Depois ela é retirada, ó, uma espécie de grua, tá? Olha ali em cima, ó. Ela é retirada por aqui e posicionada em outro lugar pra guardar a expedição. Essas peças de concreto que ficam em uma forma até o dia seguinte são chamadas de peças dormidas. É porque elas ficam literalmente dormindo na fábrica até outro dia pra ficarem prontas. Várias coisas são feitas nesse método dormido. Sabe aquelas coisas que ficam no jardim, que tem um concreto bem lisinho em cima? Elas também são feitas com essa técnica. Aqui, ó, essas estruturas pra laje também. Enfim, dá pra fazer praticamente tudo que tu quiser nesse método, nesse método dormido. Até blocos de concreto, inclusive. Claro que é mais usado pra peças grandes pra ganhar produtividade. E a grande vantagem dessas peças dormidas é que elas ficam bonitas. Elas ficam sem rebarbas. E isso é muito importante em um poste, por exemplo, tá? Porque, querendo ou não, ele vai ficar na rua. As pessoas vão se encostar e a gente não pode ter rebarbas, ter coisas que façam alguém se machucar, tá? Então é por isso que fazer essas peças dormidas acaba sendo bem conveniente, porque elas ficam bem lisinhas e bem bonitas. Olha aqui, ó. Daí todos os dias as peças são sacadas, colocadas no caminhão e levadas ali pro cliente. E pra garantir a qualidade do que é produzido, são vários segredos, tá? E um deles aqui, que parece uma coisa muito óbvia, mas nem em todo lugar faz, é guardar areia em um barracão coberto. Porque a areia, ela chupa muita água, ela fica com muita água, especialmente se ela pega chuva. Até em dias muito úmidos isso acontece também. Então a gente manter a areia em um local coberto garante que o concreto vai ter somente a quantidade de água necessária pra atingir a resistência. Porque a quantidade de água afeta muito a resistência do concreto no final. Então, ó, lembra que eu te falei que dava pra fazer várias coisas? Esses aqui são aqueles palanques, ó. Veio os postes aqui separados, aguardando a expedição. Já tem até um caminhão aqui, ó, esperando por eles. Então o Arquitetos produz uma infinidade de peças. Essa aqui é a linha de produção de peças dormidas, que são essas que passam a noite aqui esperando pra ficarem prontas no outro dia. Mas eles também fazem blocos, tubos, pavers e deixaram a gente filmar. Tem vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso, tá? Se quiser conhecer um pouquinho mais, ou quiser saber onde é a fábrica ou como que tu pode comprar deles, tu me chama pelo WhatsApp aqui, o meu número tá aqui embaixo, tá? Ó, e falando sobre essa infinidade de peças que eu comentei contigo, dá pra fazer de tudo com concreto, tá? Ele é um dos materiais mais usados pela humanidade toda, inclusive. Aqui tem vários exemplos. Deixa eu te mostrar outras coisas que Arquitetos faz também. Ó, esse aqui é um bebedouro pra boi, tá? Repare que ele tem até umas alcinhas, que é pra facilitar o embarque no caminhão, tá? Esse aqui foi sacado hoje também, ó. Sacado é quando a gente tira a forma. Ó, aqui tem mais um. Esse piso também. Tem peças que precisam ser armadas e algumas que não precisam, tá? Essa aqui não precisa porque é uma peça pequena. Ó, uma meia lua ali também. Esses blocos são feitos na outra parte da fábrica. Isso aqui é uma caixa pra passagem de esgoto, tá? Essas aqui são as tampas da caixa. Essa aqui é uma caixa de passagem elétrica. Esses aqui, ó, são piquetes pra marcação de terreno. Pingadeiras. Enfim, dá pra fazer de tudo. Aqui tem só algumas coisas que são produzidas. Na outra parte da fábrica tem várias outras que são feitas com máquinas. Tem alguns vídeos aqui no canal que eu já postei. Então, se tu quiser saber mais, é só me dar um toque e vem aqui conhecer arquitetos e ver tudo que tem aqui pra tua casa, beleza? Um abraço, até amanhã.